Galinha Pintadinha, hein? A fábrica de brinquedos Era um dia ótimo para novas descobertas. Oi, Popó! Oi, seu galo! Oi, Pintinho! Por isso, foram todos visitar a fábrica de brinquedos. Isso mesmo! Uma fábrica de brinquedos. Não é incrível? Primeiro, eles visitaram a sala dos robôs. É lá que os robôs são montados. O robô convidou todos para irem à outra sala. Era a sala das bonecas. É lá onde as bonecas são montadas. O pintinho amarelinho queria saber onde aquela esteira ia dar. E pulou na esteira. Danadinho! Atrás dele! A esteira levou todos até a sala dos trenzinhos. E lá vinha um trenzinho. Divertido! Divertido! Tô! Tô! Uau! Que lugar seria aquele? A sala dos botões! Havia três botões. Um vermelho, um azul Um e um verde. Para que será que servem? Perguntou o pintinho. Melhor não tocar, falou a galinha. E o galo foi logo dizendo. Que nada, deixa comigo. E apertou o botão vermelho. O pintinho também não conteve a curiosidade. E apertou o botão azul. Prudente, a galinha falou. Eu é que não aperto esse botão verde. Oh, não! A sala de pintura! Ufa! O pintinho se salvou. A galinha também, mas ficou toda colorida. Mas, ué, cadê o galo? Ah, e o galo ficou todo cinza. Esta visita à fábrica foi mesmo uma aventura. Ovo surpresa O que será que tem dentro do ovo? Ela é fofinha! Faz beee! Ovo surpresa Começa com a letra O O Uma ovelha! 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 As Galinhas, em... Ovelha! As 3 galinhas plantaram uma pequena semente no vaso. Ovelha! Para ela crescer bem forte A galinha verde preparou a terra A galinha roxa regou a planta com água fresca E a galinha vermelha colocou música clássica Hum, que relaxante Como a planta está crescendo Hum, que linda surpresa Três lindas flores para três lindas galinhas Aeio! Vamos aprender uma letra? Letra O O O de onça Ônibus Ovo Onça Ônibus Ovo Letra O Pintura mágica com a borboletinha Foi a Espanha buscar o meu chapéu Azul e branco da flor daquele céu Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Samba crioula Que veio da baria Pega a criouça E joga na bacia A bacia é de ouro Mariada com sabão Depois de areada Enxugada com roupão O roupão é de seda Camisinha de filó Boquinha de veludo Para quem fica vovó Ai, como é bom chegar em casa Foi um longo dia Hoje visitamos uma fantástica fábrica de brinquedos Encontramos uma ovelha dentro do ovo surpresa Vimos as três galinhas cuidarem muito bem da plantinha Aprendemos a letra O E por fim Teve a pintura mágica com Fui à Espanha Boa noite, Pintinho Boa noite, Galo Boa noite, Galinha Pintadinha Não esqueça de deixar o seu joinha Assim você ajuda a gente